Ufa! Bem a tempo! Vocês quase se atrasaram, Cadetes. Muito bem. Estão prontos pra aula? Estamos! O alerta! Oi, equipe Top Wing. Eu meio que escorreguei. E tô pendurado num penhaço. Olhem! O time tá em perigo! Aguenta aí, time. A equipe Top Wing está a caminho. Muito bem, Cadetes. Hora de honrar suas asas. É! O time precisa da gente. O time já tá quase caindo dali. Acho que o vento do meu jato vai derrubá-lo do galho. Não esquenta, Swift. Deixa comigo. Eu vou trazer o time de volta pro chão. Eu, Cocori, queria fazer isso mesmo. Ei, Rod. Eu sabia que a equipe Top Wing não iria demorar. Não pensou que deixaríamos nosso maior fã pendurado na linha? Pensou? Entendeu? Pendurado. Aqui, time. Pega a minha asa. Eu? Eu? Eu não alcanço. Brody, preciso de ajuda. O galho em que o time tá pendurado tá quase quebrando. Tranquilo, Rod. Eu tô de olho no time nesse exato momento. Aham! A rampa perfeita! Preparem-se para o show. Nossa! Que demais! Segura firme, amigão. Que bela manobra. Muito obrigada. Tchau, tchau.